Meias paredes Amanda a casa, tá linda! Ai que cunho! Muito bonita a casa! Tô gostando também, Isa! Meia parede Mas não em tudo, né? Não em tudo Só nessa parte aqui, ó Nossa, muito alto E essa? Muito alto também E essa? Nossa, tem 500 paredes aqui Vamos pegar essa bem baixinha Aqui Eu acho que essa é o tamanho perfeito Tá vendo? Mas eu só queria uma Que ficasse no teto agora Mas eu acho que não vai estar tendo A não ser que eu colocasse Uma divisória ali, ó Assim Será que existe isso aqui? Oh, existe sim Que legal! Eu não sabia fazer isso Eu não sabia fazer isso Ó, tem uma de madeirinha Vamos ver as cores Que bonito! Nossa E esse aqui também Vamos ver Eu queria colocar as coisinhas aqui Nas minhas paredes Ó Será que esse vai? Não vai, né? Deixa eu ver Esse aqui vai Ó, esse aqui tem esse Tem esse Ó, esse aqui é bonito, hein? Nem sabia que eu ia fazer Um balcãozinho aqui hoje Mas tá saindo o balcãozinho Aí a gente coloca Uma corzinha aqui Só pra combinar E tá feito Tá feito Deixa eu colocar Esta cor aqui também, né? Será que? Eu acho que aqui já foi a cor Aqui só tá faltando mesmo Alguma coisinha Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Uma cortininha Só penduradinha aqui Pra dar um Um arzinho Tipo assim Ai Ai, colega Eu certo aqui Acho que aqui vai ser duas Exato Exato Será que não tem Nenhuma cortina Que seja Do tamanho Correto Aí a gente coloca Fica bonito Ó Sempre vai ter Essa divisória No meio Será? Deixa eu ver Essa Essa aqui Ó Deu certo Tem as cores Aqui Preta Pra combinar Ali com os Coisinhos E outra Aqui do lado É uma gambiarra Que eu tô fazendo Aqui Não sei se vocês Estão gostando Não sei Mas me digam Aí Aqui mesmo Dá pra ter Dois quadros Bem bonitos Ó Alguma coisa Pendurada, né? Que fique chique Ó Dá pra ter Umas cortininhas Aqui Se bem que Essa cortininha Não deu certo Muito ali Não Ai Deixa eu ver Aqui Ó Tem um baú Dos segredos Ó Esse aqui é bonito Quadro grande De cortiça Mas ainda Quero Alguma coisa Maior Viga Industrial Ó Aqui O negócio Eu já coloquei Esse negócio Olha Eu não sabia Que tinha Esse círculo Infinito Aqui não Esse colocou Recentemente Porque eu nunca Tinha visto Deixa eu ver Se eu coloco Um quadro Olha Que coisa chique Mesmo na gambiarra Achei muito diferente Obrigado Isa Muito obrigada Muito Bolecote Ó Tem que misturar As coisas aí Tem que ser Umas coisas Diferentona Ó Esse aqui É bonito Ó Esse vai ficar aqui Ah Agora Olha Esse quadro É muito colorido Muito bonito Tem esse quadro Aqui ó Cheio das coisas Das famílias Tudo né Cheio das coisas De famílias Cadê aquele quadro Do Isso Tem um quadro Do café Aqui Que muda Ó Dá pra pôr Panquecas Panquecas E É claro Né Tá faltando Planta Doente Das plantas Obrigado Isa Por ter Divulgado Aí Por ter ajudado Eu resolvi Eu já tava Pra fazer lives Já faz algum Tempo Não tava Dando certo Ou faltava Luz Ou faltava Internet Ou faltava Alguma coisa Do tipo Eu ficava Muito brava E aí Ocorreu Que hoje Deu certo Então Estou fazendo Porque Não aguento mais Ficar sem fazer nada E aí Realmente Eu vou fazer Uma live E aí Isso Isso aqui Ficou feio Isso aqui Isso aqui Tá de parabéns Aí Pela feiura Ficou Esquisito Tem umas coisas Que não combinam Né Não adianta Tentar Enfurnar As coisas Aí Que não Combina Não adianta Creep Eu não estou Atrapalhando Na sua Formação Não Né Formação Não Se você quiser Sair da live Não tem problemas Não Sai Mosquito Você consegue Ô louco Aí sim Eu pedi pra ela Só checar Pra ver se o som Estava bom Sabe Ver se o som Estava tudo ok Se tava pegando Tudo Depois dessa live Eu vou Picotar ela E pôr no canal Pra quem não assistiu E assim Vamos postando Né Tem umas plantas Aqui que Elas não vão em cima Mas eu queria Mesmo assim Colocá-las em cima Da mesa Porque Né Olha essa planta Aqui que bonita Que ela é Será que dá pra Diminuir ela Um chiquinho Dá pra diminuir A plantinha É claro que dá Pra diminuir A plantinha Agora ela ficou Bonitinha ali no meio Olha girando A câmera E coloca Agora é Agora é sim Falta o tapete Falta o tapete Tapete mais modernoso Ok Que vai cair bem aqui Só que menor É claro Deixa eu ver Ó Esse tapete é lindo Hein Ele cobriu tudo O negócio O desenho Aqui de baixo Mas não tem problema Não Não tem problema Pra mim tá lindo Tá linda Linda Ó Eu acho que agora Temos aqui Sala de jantar E Cozinha Feitos Vamos Vamos entrar aqui No A outra parte Aqui Vamos dar um play Pra ver Se os nossos Simples Curtiram aqui Nossas Reformas Vamos ver aqui Olha que lindo Muito chique Muito chique Eu creio que a Varvara vai gostar Bastante Zibora Eu acho que a Varvara vai curtir Aqui a casa Agora Acho que também A Vivi Vivi está aqui Ó Do lado do Cofre dela Do ladinho Do cofre Tem uma criança Aqui A Magali Tá lavando Louça Caraca Olha essa Criança Juju está aqui Ó Fazendo Absolutamente Nada Olha como ela Tá aqui Ó Ela tá só Olhando assim É eu né É eu aqui O outro Tá fazendo As coisas Dele aqui O Caleb Ele já Conseguiu As coisinhas Dele O Caleb Ele já Tá pronto Pra ir trabalhar Vivi Vai ser Quando Pagamento Do trabalho Começa Quinta-feira As nove Da manhã Ela tem que ir As criança Tá aí Tem que fazer A lição De casa Vai todo mundo Fazer a lição De casa Eu coloquei Olha essa piscina Aqui é perigosa Para as crianças Eu tenho que pôr Uma redinha Aqui em volta Eita Joga Descimos 4 por 5 horas Já joguei Mais do que 5 horas Ela foi usar aqui Do jeito que eu queria Ah Ah Que gracinha E a outra A outra foi do contra A Juju Sento aqui no sofazinho Na piscina Mas era aqui mesmo Que eu queria que elas usassem Ó Elas vieram pra cá Vou deixar o jogo rodando Um pouquinho aqui Antes da gente continuar Né Fazendo as coisas Tem muita Muita coisa mesmo Pra reformar aqui Ó Eu não tenho Nenhum quarto pronto Aqui dos nossos Centros principais Eu tenho o quarto Da Varvara Que é a nossa empregada Tá pronta aqui Inclusive Acho que ela tá dormindo Sim Ela está dormindo ali E é isso Temos que Continuar aí Reformando Vou começar a reformar Mais a parte de baixo Aqui E depois a gente Continua Reformando A parte lá de cima Eu quero jogar um pouco É Depois de jogar um pouquinho Eu quero Voltar e reformar Né Porque aí a gente fica Reforma Tudo bonitinho Porque eu quero É Depois passar pra jogar O Dos lobisomens E Terminar Tudo Essas séries Que eu tenho pra terminar Antes que saia O Dessemos quatro Lá das Escolinhas Pra gente poder Jogar também É isso É muita coisa Que tem pra fazer Vou dar uma paradinha Aqui né Tomar uma aguinha Acho que até me molhei Desculpa aí galerinha Deixa eu tirar um pouco Foi Obrigado Isa O caro bonitinho né O caro bonitinho Ó a Giju Terminou a lição de casa dela O que mais Magali terminou também Será Tá terminando Terminando Eu coloquei aqui Na casa A Giju Tá indo no banheiro Eu coloquei Nessa casa Aqui Essa Coisinha aqui Pra fazer maquiagem Elas usam Brincar com maquiagem Ao mudar a aparência Ó a Várbara Apareceu aqui Oi Várbara Tudo bom Tudo bom É Dá pra aplicar com maquiagem Eu tenho que mudar a roupinha Das menininhas Que tá Meio Largadinha Essa música é muito boa né Muito Tranquilinha Essas músicas Não dão copyright Só a música Do Pablo Vittar Bonitinha Ai que gracinha Aqui Traços de genial Educação Responsabilidade Ó ela é Celebridade Ela é celebridade Ela só não tem Oxi Tirar dia de folga Da escola Participar de atividade Extracurricular Ela passou maquiagem Na cara toda Nossa Juju também Vai participar Olha Clube de Dramaturgia Ou escoteira Vamos participar De escoteira E a Juju também Vai ser escoteira Vamos lá Se tudo der certo Amanhã tem live de novo Se tudo der certo Magali Magali agora está No nível de escoteira Lhama No seguinte local Grupo de escoteiros 1 Ela pode começar Imediatamente Confirindo seu progresso Com os distintivos E fazendo atividades De escotismo Em qualquer lugar Sua primeira reunião De escoteiros Vai ser sábado As 14 Ela recebeu Ela recebeu Um quadro de distintivos Em seu inventário Para ver os distintivos recebidos Ela também desbloqueou o traje De escoteiro No criar o sim Ah que legal Ó Clube de dramaturgia Vou colocar uma em cada Juliana agora ocupa o cargo de iniciante No palco Teatro mini globo Já começa quinta-feira Quando crescer Quero ser ninja O que preciso fazer agora Para me preparar Para ser ninja Quando crescer Encontre uma roupa de ninja Caleb deu conselhos A Magali Afetando seus valores Empatia aumentada E educação reduzida Meu Deus Essa menina Não foi no banheiro Até agora Caramba Vai lá Vai lá no banheiro Minha senhora Ai ai Deixa eu ver Qual das duas Que ganhou o quadrinho De escoteira A Vivi Vivi Ela tem Muitos bichinhos Aqui para a gente pôr Quadro distintivo De escoteiros Vamos colocar no quarto delas Aqui E ai A gente já volta Para fazer as coisas Mais reformas Aqui na casa Porque eu fico cansada Eu fico meio cansadona Nossa Não tem espaço Não tem espaço Pedir ajuda Por que Que não quer ficar aqui? Ele não entendeu Não entendeu Depois eu ponho esse quadro Ai não entendi Aí está Quando você era criança assim Você passava maquiagem Essa aqui Essa aqui também está Com vontade de ir no banheiro Não foi Por que? Não sei Vamos ver A outra também não foi Por que? Será que elas não estão conseguindo usar o banheiro? Ah Elas não conseguem Falta de vergonha na cara Agora mesmo Ué Vou pedir para a Vivi descer aqui Fazer uma comidinha aqui Para essas meninas Porque não tem nada Vamos cozinhar aqui Cozinhar com? Não, não quero cozinhar com Por que que não aparece só cozinhar com? Aqui Cozinhar Vamos lá Ela está tomando banho Ela está tomando banho Cozinhar Vamos ver O que que vamos cozinhar aqui hoje? Ou Tinha que ter coxinha no The Sims Comer terra não é saudável Se você fizer isso Ah Tá bom Ela estava querendo comer terra Gente Não posso deixar a menina comer terra não Ah Massaroca de vegetais Carne vegetal Fritada chinesa Salsicha com purê Torta de maçã Assado de coroa Vai ser esse Assado de coroa Play aqui Vamos descer lá Vamos fazer né Comida para todo mundo Sim A falta de vergonha na cara Afeta todos os Sims Vamos descendo moça Vamos descendo Fazer comida Fazer comida Estou jogando um pouquinho Porque né Eu gosto de jogar Não vai ficar só decorando as coisas Tenho que usar também O que eu fiz Ela já usou aqui a geladeira dupla dela Que a gente fez Menos 41 simônios Vamos aqui ó Cozinhar Você cozinha bem no meio Das bocas do fogão Tem quatro né Você põe entre uma e outra É The Sims Ah não Ela não está cozinhando ainda não Ela só está misturando as coisas Tá bom Reputação terrível Uma reputação terrível Como a de Claudia Pode causar reações fortes Outros Sims que ela encontra Podem mostrar reações muito relativas A sua presença Com uma reputação tão terrível Pode ser difícil de se aproximar Por fim Claudia pode aproveitar a reputação que cultivou Agora ela pode fazer suas próprias festas satíricas Mas tente não deixar que use o convidado De honra morra de rir Meu Deus A Claudia Menescal Ela ficou com a reputação ruim Que isso Dona Claudia Por que? Ó Vivi também está Está com fome Vivi está com fome A nossa querida Varvara está lavando os pratos Já ali Vamos lá Vamos pôr no forninho aqui Vamos fazer aqui o assado Pronto Enquanto isso Vou pedir para o Caleb Colocar A mesa Para nós Conjunto chique É claro né Pontos Venha Caleb Venha por a mesa Que a comida já está ficando pronta Coitada da Claudia Ficou com a reputação ruim Ficou Fazer o que né Ficou com a reputação ruim Ela está esperando assar os negócios ali Ó Que bonitinho Ele põe na Ó Ele está põe na comida Vamos preparar também aí um suco Alguma coisa Cadê? Cozinhar Preparar conserva O suco ele fica aqui ó Tem uma bandeja de suco aqui ó Mas está muito longe né Depois a gente pega aí um suco qualquer O Caleb está com 5 pontos de poder Que ele é vampiro né Ó Está pronto Vamos dar uma pausa Vamos pegar tudo isso aqui ó Vamos levar aqui para Para a mesa Onde que eu coloquei? Ah está aqui Gente ficou voando Colocar aqui ó Chamar para a refeição Venha todo mundo Para a refeição galerinha É um prato chique Depois eu vou fazer sorvete Para todo mundo Venha galerinha Venha A barbara aqui limpando Está passando Como é que chama? As coisinhas aí No inventário dela Que ela tem Pode chegar Pode chegar todo mundo Galerinha Ué o Caleb também come isso? Eu tenho que ver Como é que ele está aqui De fome né Porque ele come Ele come esses negócios aqui De plasma Aham Aí a dona Cláudia Chegou também Aí a dona Cláudia Vai para se quiser também Ela pode vir Aí todo mundo aqui ó Comendo Estou até com fome Prato muito chique Acho que tem macarrão Aqui no meio O Caleb comeu Super rápido E já saiu fora? Não Ele está lavando os pratos O que é isso? Limpar O Caleb está limpando Super rápido As coisas tudo Come um desse aqui Bebe desses negócios aí Caleb Olha Ele não pode ver Nada sujo Que ele vai atrás Calma Caleb Puxa vida Calma aí né Calma aí A Vivi já terminou De comer Vou deixar ela aí Com a dona Cláudia E vamos criar um sorvete Aqui para a gente Olha Ela sabe Todo Sorvete arco-íris Vamos fazer um sorvete Arco-íris Aqui para ser a sobremesa De hoje Aqui das crianças O cara é muito rápido Mano Nossa O Caleb é muito veloz Olha lá Deixa eu ir fazendo as Coisinhas Já coloca tudo Muito chique Muito chique Tem um gatinho Miano Não é meu não Mas eu quero mudar Também a roupinha dela Da Vivi Ela é viciada Em celula Ela é muito viciada Em celula Deixa eu ver O que ela tem Que fazer aqui Ela tem uns Negócios Aqui Uva azul Meu Deus Eu queria vir aqui No trabalho dela Olha Ela está Está tudo certo Tem que esperar Quinta-feira Sorvetinha é boa Muito incrível Eu não tenho Esse pacote Deve ser incrível É sim É cozinha maneira Que vem a sorveteira Muito legal Muito legal Depois a gente Tem que ver Se tem que lavar a roupa Eu não sei Se a Barbara Lava a roupa Mas sei lá Se precisar A gente lava a roupa Aí está pronto Sorvete Galerinha Acho que vai direto Para o inventário Vai direto Para o inventário Aí a gente Calma aí Calma aí A gente põe aqui Montar guarnição Vamos colocar Morangos Ou palitos Com granulado E montar cobertura De calda de framboesa Show Agora a gente chama todo mundo Será que dá para chamar todo mundo Para tomar sorvete? Pegar uma casquinha Dá para pegar uma casquinha Vamos lá pegar uma casquinha Aí eu coloco as meninas também Para pegar uma casquinha Olha o Caleb ali na piscina Eles gostaram muito Dessa piscina Que eu fiz Nossa O tamanho da casquinha Olha o tamanho dessa casquinha É muito grande Caraca Vamos pegar uma casquinha Cada menina Pega uma casquinha A dona Claudia Está no trono Vou pedir para ela Pegar uma tigela Caleb vai pegar uma tigela Também Caraca O tamanho dessa casquinha Creepy Nossa Todo mundo aqui Pegando sorvete Que maravilha Festival da colheita Festival da colheita Vai aparecer uns gnomos aí O Caleb Ele veio já usar aqui O balcãozinho Que a gente fez também Olha que maravilha Muito bom Assim que a gente Dê uma festa Já tem como fazer Muitas coisinhas Não sei Nova peculiaridade No paladar refinado Sendo uma celebridade Magali se acostumou A refeições De qualidade Excelente Comer alimentos Que Não atendam As suas grandes Expectativas De qualidade Fará que ela Se sinta cada vez Mais desconfortável Nossa As meninas Realmente São famosas São bem famosinhas Elas O que eu ia fazer Mesmo que eu já me esqueci Ah sim Lavar roupa Vivi Você já lavou roupa Minha filha Já Ela tá ali Ela é viciada Em computador Também Vamos ver Tem coisas aqui Pra gente Pegar Cuidar da roupa Colocar na lavadora Colocar Não tá indo? Você consegue vir aqui Moça Vamos ver Será que ela não tá conseguindo Alcançar ali? Eu devia ter colocado O Caleb Porque ele é rápido E consegue correr Ó Vamos ver Cuidar da roupa Ela não consegue Ela não consegue Tem coisas aqui Né? Pra se colocar Direitinho Vamos ver Às vezes é por isso Que a Varvara Não tá lavando A roupa também Viu? Mas a gente tem Duas lavadoras Ali Então dá pra Pra arrumar Dá pra lavar No tanque Também Ó Que na verdade É uma pia Não dá Vou colocar aqui Ó Pra lavar Pronto É Eu tenho Aquele pacote Da lavanderia Será que a gente consegue Algumas coisas aqui? É Pacote Obscens Diversão Fitness Truques de tricô Dia de lavar roupas Tudo Deixa eu ver Ahn Não era isso que eu queria É uns Negocinho Lobicins História de casamento Decoração dos sonhos Eu acho que não tá aqui Diversão na neve Uma fama Eu acho que não tá aqui Diversão no quintal Truques de tricô Vida compacta Eu acho que eu não tenho Ó Tem uns kits aqui Tem uns kits Que adicionaram Tipo Aspirador De pó Aqui É esse aqui mesmo Ó Aspirador sem fio Vamos pôr aqui no chão Ahn Tem um aspirador Normal também Acho que a Moça lá usa Né É esse Aspirador Eles não são Separados Né Do kit Nossa The Sims Se ela Os negócios Né Separa Aí Não tem nem como Ver né Onde que a gente Tem que usar As coisas Essa aqui Deixa eu deixar Aqui no cantinho Também né Faz parte Do lugar Deixar tudo Rosa Deixar aqui É isso Olha que Bonitinho Deixar tudo